Quebra a árvore... Oh, tá engraçado essa árvore. É verdade, a árvore tá diva. Cuidado, Crony! Que isso, velho! Você é louco, Iago? Que susto! O que aconteceu? O Crony, você não tá com medo? Você não ouviu rumores aí falando que tem muitos bandidos aqui no Minecraft? Pois é, eu tô ligado, mano. Roubaram até o bolo que eu deixei na minha geladeira. Tão roubando tudo, mano. Tão roubando bolo, tão roubando fornalha, tão roubando tudo, cara. Eu não sei. Eu não sei se são os villagers que estão nas vilas que estão à nossa volta. Inclusive, eu até fiz essas camas aqui de diamante e agora eu tô com medo do pessoal vir roubar a gente, mano. Ah, vai mesmo. Eles vão olhar na janela aqui, vai achar que é de verdade e vai tentar pegar. Ah, por isso, por isso que eu coloquei até câmera nova aqui em casa. Ó, se liga. O que vocês acharam dessa câmera, galera? Bonita, não é, mano? É, ela fica mexendo e pega tudo aqui, mano. Ela pega tudo, mano. Pega tudo. Se eu perceber alguma movimentação suspeita, Crony, eu logo ligo meu tablet e vejo quem que é o indivíduo que tá tentando roubar a minha casa, mano. Caso, um exemplo. Pensa comigo. Se algum dia a gente sair pra minerar, eu vou falar, ó, deixa eu ver como é que tá a minha casa. Eu pego, ligo o tablet e já dou aquela bizoiada pra ver se tem alguém tentando invadir a minha casa. Eu sou esperto, né, Crony? É, garoto. Aí você já chama a polícia e chega... Uau, 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 uau. Então, galera, antes da gente ver o que a gente faz pra tentar dar uma... Vamos tentar dar uma trollada no bandido hoje, Cronal? Hum... Eu tava pensando exatamente nisso, Iago. Eu tô pensando em algum jeito de trollar, tentar trollar esses bandidinhos que tão roubando aqui as nossas casas em volta. Mas antes, galera, eu tenho um super desafio pra todos vocês que estão nos assistindo, que é o seguinte, mano. O Crony vai contar até três. E antes que o Crony conte até três, eu vou quebrar essas frutas aqui e eu quero ver quem consegue se inscrever nos nossos canais, deixar aquele like e deixar nos comentários hashtag fruta. Não vou colocar brandido, não, né, Cronão? Deixa o bandido pra fora. Então, galera, quero ver quem consegue deixar nos comentários hashtag fruta, mano. Fruta! Será que eles conseguem, Cronão? Mas é claro. Então, galera, lembrando que quem deixar aí nos comentários vai ganhar aquele super coraçãozinho que vocês sempre merecem. Então, bora, Cronão? Então, vamos ver quem consegue cumprir o desafio que tá mole, mole, mano. Então, vai lá, Cronão. É um, é dois, é três e já! Vamos lá, galera. Eu quero ver quem vai conseguir cumprir esse desafio, mano. E... Nossa! Peguei, peguei! O desafio foi rápido, hein, Cronão? Você acha que o pessoal conseguiu, mano? Eu acho que sim, galera. Tá ali cheio. Ai, ai, mano. Quase bati a cabeça aqui no ventilador, mano. Então, então, Crony. Eu tive uma ideia. Fala, fala. O que a gente vai fazer pra tentar trolar os bandidos que estão aqui nessa região, mano? Ó, pra te explicar, eu preciso das frutas. Manda aí. Tó, vou colocar aqui, ó. Fruta. Não, me empresta aí, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar essas frutas em algum lugar que o bandido vai ver. Porque eu já sei que ele é comidão. Ele roubou meu bolo, tá ligado? Ah, é verdade. Ele roubou seu... O bolo de aniversário do Slip? Uhum. Roubou. Mano do céu, e como é que a gente vai fazer com o aniversário do Slip agora? Não vai ter bolo, vai ter só pastel. É, vai ter só... Bom, depois a gente vê esse negócio do bolo. Quem sabe a gente não faz outro pra ele, né? Então tá, desembucha. A gente vai fazer um baú totalmente camuflado de fruta. Pro ladão tentar comer a... Sei lá, pode ser uma maçã, uma uva. Aí ele vai dar uma mordida e vai quebrar o dente. Não! Ele vai vir aqui, ele vai dar... Ai, meu dente! E vai ter que ir pro dentista depois, né, mano? Sim, porque o baú é duro, né? O baú é duro, né, mano? Imagina, galera, vocês virem aqui e dão aquela deitada, mano, no baú, mano. Quebra o dente, sim. Mas, bom, eu acho, eu acho que a melhor fruta, Crony, que todo mundo gosta é maçã. Pelo menos eu prefiro assim. Se for pra escolher alguma fruta, eu gosto da maçã. E você, mano? Hum, é, maçã eu acho que a maioria das pessoas gostam. Então, então vamos fazer o seguinte, mano. Então a gente vai precisar fazer o baú, aquele baú super secreto e vamos ter que pegar a maçã. Isso, maçã bonitinha, mas vamos rápido que tá ficando de noite, hein? Tá ficando de noite, então pera aí que a gente precisa disso. Vou pegar isso aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Pega isso aqui, vou pegar metade aqui e vou pegar a... Bom, agora a gente vai ter que procurar. Pega isso aqui, ó, pega isso aqui. Vamos ter que procurar agora, porque ele tá ficando de noite, mano. Vamos, antes que fique de noite, vamos ter que procurar maçã, maçã, maçã. E depois alien, né, mano? Alien pra poder pegar a... como é que fala? Camuflagem. Camuflagem. Então, quebra aí, mano. Quebra a árvore. Porra, tá engraçado essa árvore. É verdade, a árvore tá de... Cuidado, por aí! Que isso, velho? Mano. Você é louco, Iago? Que susto. O que aconteceu? Caiu em cima de mim. Mano, o que aconteceu com a árvore, galera? Olha. Caramba, olha a muda. Ô, Crone, olha como é que tá a muda do Minecraft, mano. Olha, tá tipo uma... Uma arvorezinha. Não, não gostei. Mano, quase morri do coração, velho. Ô. Será que dá dano se a gente ficar embaixo da árvore e a árvore cair? Pode tentar lá, mas cuidado que tem um ciborguezinho ali, velho. Ó, quebra, quebra, quebra. Vai cair. Madeira! Mano, eu não vou ficar embaixo dessa árvore, não, mano. Meu amigo, que negócio louco. Tá. Vê se cai, mano. Não esquece de pegar a maçã se cair, viu, velho? Ó. Aqui não caiu maçã. Não caiu maçã aqui. Ô, olha aí, Crone, já cresceu aqui. Mas você tá quebrando a folha, né? Não, não, eu acho que não caiu. Eu acho que não precisa quebrar a folha pra... Será que... Eu acho que quando... Essa nova árvore aqui, quando você quebra, cai tudo. Hum... Então vamos tentar quebrar na base. Não, mano. Mas eu quebro uma nasce duas, velho. Olha isso aqui, galera. Eu quebro a folha nasce duas. Eu acho que... Não, mano. Ó, caiu, caiu dessa daqui, mano. Caiu. Cadê, 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 cadê. Ó, tem um monte de coquinho aqui. Você viu que é coquinho? É nuts. Caiu? Então, beleza. Nós já temos a maçã. Aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Nice. Pega a maçã. E vamos, então, procurar aliens, né, galera? A gente precisa de aliens pra poder pegar a camuflagem, pra poder fazer o nosso... Ô, Crone. Hum. Isso, tem que reverjar aqui, mano. Ó, se borra aqui, se borra aqui, se borra aqui. Se borra. Ah, nossa, que o bicho é rápido. Pega ele. Pega ele. Iago do céu. Toma, mano. Ai, socorro. Socorro. Socorro, mano. Corre. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Socorro, Crone. Que isso? Vamos pegar a maçã. Pega a maçã. Peguei, tô aqui. Ai, socorro, Crone. Ele vai me matar, mano. Ele vai me matar. Socorro. Eu não consegui pegar a maçã. Eu não consegui pegar... Eu tô sem nada, mano. Mano do céu, Crone. Eu vou pegar a maçã e vou voltar pra casa. Cadê? 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 Ó, peguei a maçã. Tá comigo. Tô voltando. Que isso, galera? Vocês viram isso, mano? Ele tá aqui ainda, Crone? Tá na porta. Ai, socorro. E agora, mano? Eu não consigo sair de casa. Me salve, Iago. Iago. Toma, toma. Toma. Mano, e agora, velho? O que a gente vai fazer pra sair daqui, mano? Hum... Deixa eu ver. A gente vai ter que pegar uma espada mais forte, né? Uma espada mais forte aonde, Crone? Vamos ter que dar a volta, mano. Vamos ter que dar a volta. Dar a volta? Dar a volta aqui, ó. Quebra aqui. Quebra aqui. Mano do céu, o que é isso? Que loucura é essa? Por que a gente vai dar a volta? Pra ele não vir atrás da gente. Vem. Ah. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano, passa ligeirinho. Passa tranqu... Ah, eu acho que ele saiu, mano. Passa tranquilo. Vem cá, Crone. Eu encontrei um bicho de lava. Aqui. Vem cá, vem cá. Meu Deus, Iago. Toma cuidado, viu, mano? Deve ter mais aí. Ó, fica esperto com o cibórico. Mas, ó, eu encontrei uns bichos de lava aqui, Crone. Será que esses daqui são os aliens? Vem cá, vem. Hum... Eu tô sem espada, velho. Ai, ai, socorro. Toma, mano. Bate nele. É slime. Bate nele. Ó, pega aqui, ó. Pega o machado. Bate nele. Pega o machado. Ai, vou morrer. Não, toma. Mas tá mal. Eu não me tô... Ai, socorro, o que é isso? Nossa, mano, os bichos tão tão fortes. Cadê? Eu preciso de um machado, velho. Pera, mano. Toma, mano. Ai, ave, mano. Que o bicho tá forte. Socorro. Ai. Tô chegando, tô chegando. Não vai morrer um tapa. Um tapa. Corre, corre. Só corre, mano. Chegou outro, chegou outro. Um tapa, mano. Ave, mano. Socorro. Mano, a gente precisa de uma espada nova. Nossa, uma espada, mano. A gente precisa de alguma coisa pra se proteger, Crone. Vai ver. Não, mano. Socorro. Mano do céu, velho. Mano do céu. Mano, você morreu, Crone? Caramba, peraí, Crone. Cadê, mano? Não, mano. A gente tem que conseguir esse negócio aqui. O negócio tá muito difícil, galera. Ué. Ah. Cadê o machado? Sumiu, sumiu. Toma, mano. Me arruma o machado aí. Peraí, mano. Ave, toma. Ó o machado aqui, ó. Joguei, joguei, joguei. Joguei. Peraí, cima dele, não. Toma. Bicho, é rápido, mano. Eu vou morrer. Eu não tava. Toma o machado. Eu não consigo pegar o machado. Não. Ah, mano. Cadê? Toma, mano. Uh, derrotamos. Nossa, que sacrifício pra derrotar um alho, mano. Boa, meu garoto. Mano, agora falta quantos? Falta, ó. Eu consegui duas camuflagens. Falta mais duas. Nossa, mano. E agora, Crony? Peraí, eu tô ficando sem comida. Ó. Ah, eu peguei. Eu tenho pão. Toma aqui, ó. Você tem pão? Ai, olha o bicho, olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho vindo. Toma, toma. Quebra, quebra ele. Vai, 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 vai. Toma. Ave. Pega ele, mano. A grama atrapalha. A grama atrapalha, mano. Nossa. Ó, Crony. Ah, tem que ter mais. Corre, Crony. Ai. Vaza, vaza, vaza. Já tem duas aqui, Iago. Crony, corre. Nossa, eu falei, corre, Crony. Crony. Nossa, mano. Ai, beleza, mano. Corre, mano. Corre, mano. Bom, que sacrifício, galera, pra poder fazer esse baú, mano. Só tem um problema. A maçã tá comigo, não. Tá comigo, tá? Tá comigo, tá comigo, tá comigo, a maçã. A maçã tá aqui comigo. Bom, bom, vamos fazer aqui o baú. Nossa, velho, o que eu tenho aqui, mano? Bom, faz o baú. Bom, o baú aqui. E agora, manda pra mim a... Como é que fala? A camuflagem. Manda pra mim a camuflagem. É bom que a carne de zumbi você já tem, né? Ih, verdade, carne de zumbi, mano. Esqueci da carne de zumbi, mano. Vamos... Você tem carne de zumbi aí? Caiu ali, você não viu aquela hora? Não vi. Meu filho, a hora que a gente começou a correr do ciborgue, tinha um monte de zumbi morto do lado... Sério? E agora? Vamos lá. Aqui, ó. Já peguei, meu filho. Nossa. Você não viu, mano? Não pensei que você tivesse visto. Eu vi, mano. Mas eu não lembrava que tinha que ter carne de zumbi, mano. Ah, eu acabei pegando, né? Vai saber. Ó, então a gente precisa... Vamos ver aqui como é que é o negócio aqui que eu não lembro, galera. Vamos ver. Eu acho que é assim, né, mano? Foi, foi, foi. Beleza. Consegui, croninho. Agora vamos quebrar isso aqui. Quebrar isso aqui. Quebra, quebra. Quebra. O que você tá quebrando? Bom, bom. Agora a gente precisa fazer o seguinte, galera. Aqui. Cadê? Quebra. Pega o machado. Pega o machado, cronão. E quebra, ó. Quebra isso aqui. Nice, nice. Agora a gente precisa colocar a maçã. Cadê? A maçã tá aqui na minha mão. Maçã aqui embaixo, ó. Coloca a maçã. E por cima. Uou! Nice. Agora pega a maçã e coloca aqui pra dar, pra dar que eu disfarçado. Tá funcionando? Tá. Tá funcionando, mano. Tá funcionando. Agora a gente pode guardar as nossas coisas aqui, ó. Podemos guardar as nossas coisas aqui na maçã. E além de tudo, além de tudo, quando o bandido vir, ele vai dar aquela mordida na maçã e vai quebrar as dentes. Sim, mas a gente não pode deixar a câmera, né? Senão ele vai ficar com medo. É, então tira a câmera, tira a câmera. Ih, mano. Ajuda a quebrar a câmera aqui, mano. Eu não tenho picareta. Pegar a picareta aqui. Pegar a picareta aqui. Mano do céu, que a câmera não quebra, velho. Ih, tem que desinstalar ela depois. Mano, vamos ter que chamar o engenheiro pra vir desinstalar a coisa aqui, mano. Olha a câmera. Então, vamos esperar aqui. Vamos sair pra minerar. E quando o bandido vir, a gente olha na câmera, mano. Ele vai, mano. Vai ser muito engraçado isso. Vai ser épico, mano. Então, vamos sair pra minerar e vamos fingir que nada aconteceu. Vamos só esperar o bandido vir pra ele dar aquela mordida na maçã, Kroni. Então, vamos, mano. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti